pra mirinha, pra mirar mais longe e o carregador estendido que vai pra 16 balas caralho não sabia não, juro eu tô guardando um desde sempre, você quer ir com essa loja não? com ela? joga no meu peito deixa eu pegar aqui dedé sendo enrabado em 5 dedé sendo enrabado em 4 dedé sendo enrabado em 3 dedé sendo enrabado em 2 dedé sendo enrabado em 4 vou mandar uma loja em 2 minutos no mar eu quero o dedé e o Biro aqui, por favor ei, dedé dedé, tu ouviu isso? certo dedé, tu ouviu isso? dedé, você ouviu isso? dedé, você ouviu a rádio? dedé, você ouviu a rádio? dedé, você ouviu a rádio? o nosso chefe do tráfico falou que daqui 2 minutos vai mandar a localização e que é uma reunião comigo e com você velho miô, é, miô, velho o... o... o...